Oi gente, mais um super vídeo no canal, o Cigano Igor aqui, tudo bem com vocês? É, sejam todos bem-vindos. O nosso tema de hoje é Ele ou ela pensou em você hoje? O que pensou? Mais mensagem direta da espiritualidade, mais a letra das iniciais, do nome, do sobrenome e dessa pessoa que pensou em você, tá? Lembrando que é uma tiragem generalizada, intuitiva, tá? Então você adapte a sua situação, são muitas pessoas assistindo o vídeo, mas funciona para muita gente. E caso você queira uma consulta só com a sua energia, você pode participar da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico, o WhatsApp é esse que está na tela do vídeo, ou até mesmo você pode fazer a consulta completa, tá? Todos eles estão em promoção. Lembrando que a resposta da promoção de 5 Perguntas ela é dada no mesmo dia de 9h às 18h, de segunda a sábado, tá pessoal? Um dos poucos canais que responde no mesmo dia, tá? Então não perca tempo, participe você também, que você vai gostar, ok? Ele ou ela pensou em você hoje como pensou, e vamos ter também a mensagem direta da espiritualidade, e a letra das iniciais, do nome e do sobrenome dessa pessoa, tá? Bom, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, principalmente na área amorosa. Eu sou o Cigano Igor, energia da mesa hoje é a do Sr. Zé Pilintra, coloca aí os seus pedidos a Sr. Zé Pilintra, coloca aí três vezes o número sete, e a palavra ativar. Ative a energia da espiritualidade na sua vida, e que o Sr. Zé Pilintra possa trazer pra você prosperidade, saúde, fartura, trazer pra você aquilo que você tanto quer, tá bom? Cristal verde é a opção número um, a opção número dois é o cristal azul, a opção número três é o cristal rosa. Faça a sua escolha, se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Vamos aqui pra opção número um, cristal verde, energia do Sr. Zé Pilintra. se ele ou ela pensou em você no dia de hoje, e o que pensou de você. Vamos ver aqui. Salve, Sr. Zé Pilintra. Vocês estão gostando do canal? Fala pra mim. Salve, Sr. Zé Pilintra. Bom, pessoal, vamos lá. Cristal da cor verde, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Presta atenção. Aqui, fala que sim, essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Ela é uma pessoa que... Ela ou ele não consegue seguir a vida dele ou dela sem pensar em você. A pessoa sempre está pensando em você, na verdade, tá? Seja qual for a situação de vocês, essa pessoa é uma pessoa que é muito ligada ou muito ligada a você ainda. E essa pessoa pensou, sim, em você. Essa pessoa acredita que você ainda tem sentimentos por ele ou por ela, independente da sua história com ele ou com ela. E essa pessoa vai criar algum tipo de possibilidade para poder se aproximar de você. Pode ser alguém do passado, pode ser alguém que você está conhecendo, tá? É uma pessoa que está pensando em você com a possibilidade, sim, de vocês terem alguma coisa, tá? Essa pessoa aqui acredita que está no caminho certo para alcançar aí o seu coração. Essa pessoa hoje entende que você é uma pessoa que ele tem como objetivo, ele ou ela, tá? E vejo aqui essa pessoa te mandando notícias, te mandando algum tipo de mensagem, tá? Dizendo para você que está passando por algum tipo de problema, por algum momento difícil, ou até mesmo uma pessoa que te pediu um tempo para tomar uma decisão. Muitos de vocês, essa pessoa pediu um tempo e agora essa pessoa acredita que esse tempo serviu para fazer ele ou ela abrir a cabeça e ver realmente a sua intenção com ele ou com ela, tá? Falo para você, essa pessoa nos próximos dias, tá? Vai vir até você, vai trazer algum tipo de notícia que vai te deixar feliz. Eu vejo muitos de vocês vivenciando algum tipo de relacionamento com essa pessoa, tá? Pode ser um relacionamento amoroso, pode ser um relacionamento sexual, pode ser um relacionamento de amizade que vai virar alguma coisa a mais. Um relacionamento vocês vão ter. Essa pessoa acredita que está curado ou curada de alguma outra situação e pensou, sim, você com a possibilidade de vocês terem, sim, algum tipo de envolvimento emocional, tá? Essa pessoa vê em você uma boa oportunidade para dar um passo maior na vida. E a pessoa acredita que você é uma pessoa diferente das outras ou dos outros. Essa amizade vai ter uma nova etapa, tá? Você que está conhecendo alguém, você que está encantado com um amigo ou com uma amiga, existe aqui a possibilidade total de vocês vivenciarem essa história de amor. Para você que quer alguém do passado, essa pessoa não consegue seguir a vida sem pensar em você. Essa pessoa vê em você a oportunidade de resgatar uma família, um relacionamento sólido, alguma coisa nesse nível aí, tá? E vejo aqui que essa pessoa entende que hoje, hoje, você é a melhor opção de relacionamento porque você é uma pessoa que não é interesseira, não é interesseiro, você é uma pessoa que tem um amor verdadeiro, você quando gosta de alguém, gosta verdadeiramente. É isso que a espiritualidade através do seu José Pilindra está dizendo aqui, tá? Para muitos de vocês, esse ser humano vai vir trazendo aí uma estabilidade, trazendo aí uma mão amiga, uma pessoa que vai virar para você e vai falar que você pode contar com ele ou com ela para o que você precisar. E como você não teve muito isso na sua vida, você vai ficar cada vez mais envolvido com essa pessoa. Por quê? Essa pessoa se coloca à sua disposição para te ajudar, seja no que for. Para quem quer essa reconciliação, essa pessoa volta, sim, com esse objetivo, tá? E volta mostrando para você que está curado ou curada de algum tipo de trauma ou essa pessoa esperou você ficar curado ou curada de algum mago, algum tipo de coisa que vocês tiveram que não foi legal e agora a pessoa acredita que é o melhor momento para poder se reaproximar de você. Fato é que esse afastamento que essa pessoa teve com você foi um afastamento movido pela mente, tá, gente? para você que estava conhecendo alguém essa pessoa se afastou ou você que já teve esse relacionamento com essa pessoa essa pessoa se afastou pela mente, não foi por falta de interesse em você, não foi por falta de vontade de estar com você. Vontade essa pessoa tem, por isso que esse ser humano agora vai se dedicar de uma forma diferente, tá? É uma pessoa que vai se movimentar e vai demonstrar para você o que deseja. Na carta 2 de copas fala que essa pessoa deseja um compromisso com você, uma aliança, um amor verdadeiro. Esse ser humano entende que você é a pessoa que ele ou ela sempre quis a ter ao lado, tá? E tudo vai começar a fluir para que vocês possam ter uma relação digna aí de invejar muita gente, tá? Impulsos amorosos vão fazer com que vocês se aproximem cada vez mais. Seu Zé manda te dizer que você vai colher na sua vida amorosa agora momentos aí que vai exigir que você tome decisões fortes para que você possa ter tudo aquilo que você sempre desejou na sua vida amorosa, tá? A oportunidade de ver isso você vai ter. E essa pessoa pensou em você hoje com amor, com vontade de estar juntos, com um certo arrependimento de não ter estado com você antes ou de ter se afastado de você, mas o importante é que agora essa pessoa está disposta ou disposta a compensar tudo, tudo e todo o tempo que vocês perderam um junto ao outro. Salve o seu José Perintra. Vamos descobrir o nome dessa pessoa, o apelido, o nome dessa pessoa, a mensagem direta. Salve o seu José Perintra. Vamos ver aqui o que a espiritualidade quer te dizer através da mensagem direta dessa pessoa para você. Lembrando, é uma tiragem generalizada, tá pessoal? Salve o seu José Perintra. Eu vou tirar a mensagem direta. A vida está te dando um novo amor. Gente, como eu estou falando para você, essa pessoa acredita que você é uma pessoa para vivenciar um grande amor. para muitos de vocês é uma amizade que vai virar relacionamento, é um amor novo. Para outras pessoas que querem essa reconciliação, essa vida está te dando oportunidade de viver esse amor de novo com essa pessoa. Olha que maravilha, hein? Vamos botar aqui, agora vamos tirar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando, há uma tiragem generalizada, independente das iniciais da pessoa que você quer sair aqui ou não, não quer dizer que a tiragem não seja para você, tá pessoal? Porque são muitas pessoas, opa, o negócio até caiu aqui, são muitas pessoas, não tem como combinar para todo mundo, entenda isso. Vamos lá, o primeiro inicial dessa pessoa é a letra D, segunda inicial a letra N, terceira inicial a letra C e a quarta inicial a letra E. Uma dessas iniciais D, N, C e I é do nome e sobrenome da pessoa que pensou em você hoje, tá? Então você adapte a sua realidade. Deixa eu subir um pouquinho aqui, isso, olha aí que o negócio começou a soltar aqui logo agora, incrível esse. Pronto, ficou bom de novo. Então uma dessas iniciais que eu acabei de falar é do nome e do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá pessoal? Gostaram? Coloque nos comentários três vezes o número sete e a palavra ativar para que você possa ativar a energia da espiritualidade na sua vida, para que seus planos dê certo e você atrai aí tudo aquilo que é seu por direito. Essa foi a mensagem do seu Zé para o cristal verde. Lembrando a vocês da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está sempre na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda a sábado, tá pessoal? resposta via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou até mesmo ligação de vídeo. Eu sou o Cigano Igor e esse é o nosso canal que traz para você mensagem todos os dias, tá? Bom, para você que escolheu o cristal azul, ele ou ela pensou em você hoje? O que pensou? mensagem direta dessa pessoa para você e as iniciais da letra do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Traz para cá a sua energia e vamos ver agora? Vamos descobrir juntinhos? Iniciemos aqui com 10 de espadas. 10 de espadas fala que esse ser humano aí que pensou em você no dia de hoje é uma pessoa que é saiu da sua vida está triste sofrendo essa pessoa precisa se libertar de alguma situação ou de alguém que possa estar no momento por isso pensa muito em você, tá? É uma pessoa que entende que precisa ter mudança na vida dele ou na vida dela e essa pessoa ela ela ou ele está repensando na vida, tá? É uma pessoa que se arrepende muito aí de ter se afastado de você pelo jeito, tá? e essa pessoa entende que vai vir uma fase melhor aonde ele ou ela vai poder compensar você por alguma coisa essa pessoa está pensando sim em você desculpa aí pessoal pensando em você com amor pensando em algum possível trauma que você estiver tendo aí alguma briga alguma discussão e essa pessoa está esperando curar isso de vez pra poder te procurar vai te procurar demonstrando amor vai te procurar querendo compensar o que aconteceu com vocês e vem com uma capacidade de resolver qualquer tipo de problema e mudar a situação de vocês ou seja uma pessoa que está arrependido ou arrependida por algo que te fez essa pessoa pensou em você hoje com amor com desejo com vontade de conversar com você com vontade de corrigir algum tipo de erro que cometeu com você muitos de vocês já tiveram até família com essa pessoa outras pessoas estavam projetando ter famílias e outras pessoas estavam conhecendo essa pessoa estava tudo bem mas do nada a pessoa se afastou aqui fala que haverá uma conversa entre vocês onde depois dessa conversa vocês vão ter um recomeço ou um começo aqui vem vitórias na sua vida com essa pessoa depois de uma conversa franca uma conversa lúcida e aqui é falado a espiritualidade diz pra você que vai fazer justiça na sua vida nessa situação aqui ou seja após você conversar com essa pessoa o caminho de vocês vão abrir novamente para que vocês possam sim ter o momento de vocês aí você vai decidir você que está vendo esse vídeo vai decidir se você quer essa pessoa ou não pode ser pra quem estava conhecendo quem já foi casado ou casada quem morou junto não importa o importante é que essa pessoa venha até você ainda e aqui tem chance sim de vocês vivenciarem um novo amor com essa pessoa uma nova estrutura chance de noivado chance de casamento chance de ficar junto novamente porque você vai notar que essa pessoa está com um ponto de vista diferente você vai notar que essa pessoa está diferente da pessoa que você conhecia essa pessoa volta disposto ou disposta a demonstrar pra você que vale a pena dar mais uma oportunidade pra ele ou pra ela tá bom aqui é falar do seguinte entenda você vai tomar a decisão que você achar melhor mas as cartas através do seu Zé diz pra você pra você escolher o que você quer pra chegar até você tá aqui se você escolher ficar com essa pessoa aqui fala pra realmente esquecer o passado se não realmente não vai dar certo muita gente tenta reescrever a história com alguém ou dar chance pra alguém mas fica lembrando de algum trauma que passou e isso atrapalha o seu caminho naquele momento então seu Zé fala se você quer um amor na sua vida aprende a zerar tudo que passou na sua vida não é uma pessoa que vai errar com você como a outra errou ou a pessoa que errou não quer dizer que ela não vai melhorar tudo pode ser corrigido tudo pode ser melhorado seu Zé manda te dizer isso não sei porque você deve saber e seu Zé fala pra você nunca deixar de acreditar em você tá você não tá nesse mundo pra sofrer você tá nesse mundo pra viver uma vida digna com a pessoa que você ama e ele pensou em você sim ela pensou em você sim dessa maneira a carta três de espadas fala pra gente que essa pessoa é uma pessoa boa não é uma pessoa ruim tá mas em determinados momentos essa pessoa agiu errado ou agiu de uma forma ruim tá mas essa pessoa já foi punida ou punido por ter agido assim com você e agora você vai ter oportunidade de decidir se você quer essa pessoa ou não ao seu lado tá independente da história de vocês independente se você tava conhecendo alguém se você já conhece ou se você já ficou com essa pessoa não importa a mensagem é direta pra você tá bom notícias vai chegar dessa pessoa pra você essa pessoa vai te mandar algum tipo de mensagem ou alguém vai falar dessa pessoa pra você e isso vai fazer com que você fique com energia renovada essa pessoa de uma certa forma procura saber de você de uma certa forma essa pessoa te vigia e vejo você tendo alegrias com essa pessoa logo logo eu vejo você na verdade não só com essa pessoa eu vejo sua vida amorosa abrindo os caminhos totalmente para que você viva um relacionamento pleno e para quem está junto com essa pessoa pensa muito em você essa pessoa gosta de você mesmo que ela possa ter errado com você ela ou ele essa pessoa te vê como uma pessoa magnífica uma pessoa digna de tudo que ele ou ela sempre quis para ter ao lado salve seu José Pelintra vamos ver qual é a mensagem direta para você que escolheu o cristal azul aqui eu eu cigano Igor vamos ver mensagem direta da espiritualidade para você aqui coloque três vezes o número sete nos comentários e a palavra ativar ativa a energia da espiritualidade na sua vida estou rouco gente vamos ver aqui o que o seu Zé traz para você com uma mensagem direta dia de dar atenção para a família vamos tirar outra seu Zé fala também para você abrir o seu coração e o resultado vai te surpreender dê mais atenção a quem você ama família a pessoa que você quer dê mais atenção que você vai ter grandes surpresas e grandes resultados olha que mensagem direta maravilhosa lembrando não combinou com a sua realidade não tem importância vamos ver aqui agora as iniciais da letra do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa aqui eu sou o cigano eagle energia da mesa do seu José Pilintra vamos ver as iniciais dessa pessoa que pensou em você a letra Q a letra E a letra B e a letra K uma dessas iniciais é do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que pensou em você no dia de hoje lembrando se as iniciais não saíram da pessoa que você pensou não tem importância nenhuma não quer dizer que essa tiragem não seja para você é porque é uma tiragem para muita gente são milhões de pessoas assistindo o vídeo ok agora agora chegou a vez do cristal da cor rosa participe da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp está na tela do vídeo a resposta dada no mesmo dia de nove horas dezoito horas de segunda a sábado tá pessoal resposta gravada por ligação de áudio ligação de vídeo ou até mesmo ligação de áudio ou ligação de vídeo se você nunca fez você vai gostar e temos também a promoção da consulta completa para quem é inscrito no canal tem promoção de consulta completa 30 minutos via vídeo chamada você vai gostar também bom fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais deixa eu botar logo a mensagem direto aqui pegar aqui do meio eita isso aí compartilha esse vídeo se inscreva no canal para o canal crescer e ajudar mais pessoas pessoal você aqui do cristal rosa se essa pessoa pensou em você e o que pensou presta atenção começamos com a carta oito de copas oito de copas fala que essa pessoa sim pensou em você essa pessoa quando virou as costas virou sentindo amor muitos de vocês já tiveram um ensinamento com essa pessoa aqui e aqui essa pessoa está pensando em você sim com uma energia de renovação essa pessoa não consegue seguir adiante essa pessoa pensa em você Igor mas ele ou ela está com alguém não importa o coração dessa pessoa é seu acontece o que acontecer essa pessoa não te esquece por isso que você pensa muito nela ou pensa muito nele essa pessoa acaba te prendendo nos pensamentos porque te ama e vejo ainda felicidade para vocês essa pessoa aqui não demonstrava sentir nada por você mas logo logo você vai te surpreender com o que essa pessoa vai fazer essa pessoa aqui se aproxima de você de uma forma benéfica demonstrando para você que quer ser feliz ao seu lado essa pessoa para muitos de vocês vai largar tudo para poder vir atrás de você a cartaz de paus fala de inícios que você vai ter com alguém ou de reinícios com essa pessoa que eu estou dizendo entenda uma vez por todas esse ano você vai botar uma aliança no seu dedo você vai viver uma vida de paixão de desejos essa pessoa te deseja muito sexualmente lembra de coisas que vocês faziam eu vejo aí essa pessoa te procurando e a pessoa entende que vai ter uma grande oportunidade com você essa pessoa sabe que você ainda gosta dele ou dela essa pessoa sabe que você tem sentimentos que você não esqueceu ele ou ela e por isso essa pessoa vai demonstrar que também não te esqueceu longe de você essa pessoa está sofrendo está triste essa pessoa não está bem você pode até pensar que esse ser humano está vivendo uma vida maravilhosa mas não está e essa pessoa tem algum tipo de remorso por algo que possa ter feito a você a palavra é remorso tá gente e eu vejo esse ser humano te mandando mensagem te convidando para sair ou dizendo que quer te ver alguma coisa essa pessoa vai fazer que vai mexer muito com seu psicológico vai mexer muito com a sua cabecinha e vai ser bem feliz o fato é que essa pessoa vai te fazer um convite tá e esse convite vai vir com uma energia de alegria de gratidão você vai se sentir amada ou amado e realizado ou realizada tá aqui fala que essa concretização está chegando para você porque é uma coisa que você perde muito é uma coisa que você já e agora que você estava quase desistindo agora está pronto para acontecer sabe por quê você tirou aquela energia de dependência daquela pessoa e quando se faz assim aí que as coisas vêm quando você solta o que você quer acontece porque você para de vibrar ansiedade rei de ouros o rei de ouros fala pra gente que essa pessoa aqui vai vir vocês vão ter um bom momento tá e vai ter aí uma mensagem positiva sobre alguma coisa que você quer viver essa pessoa vem trazendo uma harmonia pro relacionamento de vocês muitos aqui nem se falavam e agora vão voltar a se falar essa pessoa vem te oferecendo estabilidade vem querendo formar um casal com você ou uma família seja lá o que for essa pessoa pode ser mais velha que você tá pra muitos é uma pessoa mais velha na cabeça personalidade essa cabeça essa pessoa hoje tá mais completa tá mais tá mais razão tá e veja essa pessoa demonstrando sentimentos é uma pessoa que não revelava o que sentia mas essa pessoa vai chegar pra você vai revelar o que sente o que quer o que deseja e veja que isso vai mexer muito com você de cara você vai perceber que essa pessoa está diferente da pessoa que você conheceu mas diferente de uma forma melhor e isso vai mexer muito com a sua cabeça eu vejo você ficando muito feliz com o que você vai notar nessa pessoa bom na carta nove de copas nove de copas fala pra gente que essa pessoa hoje é uma pessoa que vem querendo ter uma satisfação com você amorosa uma satisfação pessoal vem querendo demonstrar desejo vem te convidando pra sair essa pessoa vai demonstrar paixão satisfação essa pessoa vai te mostrar uma harmonia e vai mostrar pra você que você pode contar com ele ou ela para algo mais não é só pra ter momentos íntimos que essa pessoa vem essa pessoa vem de uma forma definitiva demonstrando que está feliz por ter te encontrado ou reencontrado tá gente essa pessoa vem com uma energia de renovação e essa energia vai fazer toda a diferença na sua vida porque você vai estar muito feliz em estar ao lado de alguém que você deseja há bastante tempo tá então seu Zé manda você acalmar seu coração seu Zé manda você não perder a fé não perder a razão que o que é seu vem na sua mão basta você acreditar tem gente que pede excuses e não acredita mas você meu amigo minha amiga que está vendo esse vídeo você é uma pessoa que tem fé por você ter fé seu Zé vai honrar você ele ou ela pensou em você dessa maneira hoje tá e o que pensou foi isso que eu acabei de falar agora vamos ver a mensagem direta olha o que essa pessoa gostaria de dizer hoje pode ser o dia que você vai se surpreender olha a espiritualidade falando com você você entendeu o que eu estou dizendo vamos descobrir a letra das iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa agora traz pra cá sua energia mentaliza mesmo que não saia as letras do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa não quer dizer que a tiragem não seja pra você tá porque são muitas pessoas eu só coloquei essa opção aqui pra poder encher mais ainda o quadro e ajudar mais pessoas primeira letra é letra u do nome do sobrenome ou do apelido segunda letra é letra a terceira letra é letra r e a quarta letra a letra f uma dessas quatro letras aqui forma o nome ou apelido ou sobrenome da pessoa que pensou em você hoje da pessoa que mexe com o seu coração tá bom compartilha esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like coloque três vezes o número 7 nos comentários e a palavra ativar gente manda esse vídeo para seus amigos para seus amigos ajuda o crescimento do canal que quem ganha são vocês beijo no coração de todos gratidão do cigano Igor do